De acordo com a pesquisa, 6 milhões de pessoas, que representam 28,3% da população de Minas Gerais, convivem com a preocupação da falta de alimentos em um futuro próximo. 16% da população não tem acesso a quantidades suficientes de comida. Esses números no Estado são superiores à média nacional. Pelos dados, mais da metade dos mineiros convivem com algum tipo de insegurança alimentar atualmente. A pesquisa também mostra que as famílias com renda inferior a meio salário mínimo por pessoa estão mais sujeitas à insegurança alimentar. Além da renda, o endividamento das famílias pode contribuir para piorar o cenário da fome. Às vezes a gente não tem dinheiro para comprar o gás, tem dinheiro para comprar o gás, mas não tem dinheiro para comprar comida. Que tipo de comida? Comida, um arroz, um feijão, uma carne. Aí, às vezes, a gente vai lá, pega o gás e com o dinheiro que a gente tinha para comprar o gás, aí dá para comprar o alimento. A senhora que tem criança, essas coisas que as crianças gostam, o iogurte, como é que funciona? Não. Eu não compro mais iogurte, não compro mais biscoito. Assim, não é que eu nunca vou comprar, mas é difícil eu comprar.